O que é a Bahia da Bahia da Bahia? O que é a Bahia da Bahia? O que é a Bahia da Bahia? A gente constantemente está discutindo isso, o que pode ser relevante com algumas áreas e catias, como lá no Parque, as pessoas que eu tive com a Andressa no passado, que é controlada pelo tráfico de drogas. O que é a Bahia da Bahia? Eu estava, eu acho que estou na rádio, um debate sobre a condição da população carcerária, que hoje é majoramente entre 18, 28 anos de idade e que tem 80% de reincidência. As condições desumanas das unidades carcerais, qual seria a função da unidade da pessoa cumprir uma pena? Primeiro, retirar uma sociedade, segundo, resocializar. Primeiro, onde a gente não está, o sistema, como fala a gente, a sociedade, como todos, eles são os responsáveis também, não está retirando, porque quem faz parte das facções criminosas, continua comandando dentro da cadeia. E nem muito menos resocializante. Aquele cara que produz 8 anos de um jeito, ele sai muito mais brutalizado aos 28 anos.